E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e sejam muito bem-vindos ao início de mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês qual o melhor estado pra você começar a vida aqui nos Estados Unidos e as melhores cidades ao redor desse estado. Então se você pretende morar aqui nos Estados Unidos, você não pode perder nenhum segundo desse vídeo, assiste até o final que vai ser muito importante pra você. E se você é novo no canal e curte conteúdo sobre Estados Unidos, já se inscreve no canal que eu tô postando vídeo toda semana com informações muito importantes. Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo e vamos nessa. Bom pessoal, escolher o estado que você vai morar é uma coisa muito importante. Você tem que pesquisar bastante. Você não pode poupar tempo em pesquisar sobre o lugar que você vai se mudar, porque geralmente quando você chega nesse lugar demora muito pra você poder mover pra outro. Ou então se você precisar mudar rápido vai ser uma coisa muito desgastante. Ou então você pode acabar desperdiçando a chance, o seu sonho de morar fora do país porque você escolheu o lugar errado pra você começar a vida. Lembrando que esse vídeo é totalmente a minha opinião, então se você quiser mais opiniões, assiste outros vídeos. Se você quiser saber mais sobre outros estados, assiste vídeo de pessoas que moram em outros estados. E depois disso, junta tudo e tira a sua opinião e vê o que vai ser melhor pra você. Quando eu comecei a pesquisar sobre os Estados Unidos, eu estudei muito, eu assisti muito vídeo, pesquisei muito na internet, entrei em vários grupos. Eu aconselho que vocês façam isso também. E nesses grupos, nessas pesquisas, eu fui descobrindo o melhor de cada estado, o que cada estado tinha, o que era pior em cada estado. E com isso eu consegui decidir qual estado que eu ia, qual estado que ia ser melhor pra mim começar a minha vida do zero. E esse estado que eu escolhi foi Massachusetts. Então todas as coisas que me fizeram ver que Massachusetts era o melhor estado para começar, realmente eram verdades. E eu vou estar falando tudo isso pra vocês. Bom, o fator principal que eu acho que você tem que levar em consideração quando você vai mudar pra um país, é a comunidade brasileira que tem naquele lugar. Bom, e tem uma cidade aqui em Massachusetts, que se chama Framingham... Nossa, esses nomes é tudo confuso, né? Meu Deus, eu me embanano todo, é normal ali. Que lá é a maior comunidade brasileira fora do Brasil, pra você ter ideia. Pra você ver que Massachusetts é um estado, assim, com muito brasileiro, com a comunidade brasileira muito grande, muito bem estruturada. Então esse foi um dos critérios que eu coloquei pro estado que eu queria morar. Por que uma comunidade brasileira tão bom pra você que tá chegando? É, vai ser mais fácil pra você conseguir trabalho. E tipo assim, aqui em Massachusetts, você vai encontrar banco que tem brasileiro, você vai encontrar loja de celular que tem brasileiro, você vai encontrar brasileiro em hospitais. Então, tipo assim, isso é uma coisa muito legal, e isso ajuda muito, ainda mais quem não fala inglês. Então se você não fala inglês, você tem que escolher um estado assim, porque é um estado que vai ser mais fácil de você se comunicar e começar a sua vida. Bom, mas eu não aconselho ninguém vir sem inglês nenhum, porque faz uma diferença muito grande você falar inglês. Mesmo assim, mesmo com a comunidade brasileira muito grande, você vai ficar dependendo sempre de alguém pra fazer alguma coisa. Então se você quiser ser livre aqui, você precisa falar o inglês. Por isso que é incentivo e falo pra todo mundo, tente aprender o máximo de inglês que você puder antes de vir morar nos Estados Unidos. Bom, e outra coisa muito interessante sobre o estado de Massachusetts que me fez vir pra cá foi o salário mínimo. Esse estado tem um dos maiores salários mínimos do país. O salário mínimo aqui é 12 dólares a hora. Então tem estado que é 8, tem estado que é 7. Então pra você ter ideia é um salário bem alto. Mas o legal disso é que, assim, é muito difícil você ganhar o salário mínimo. Ainda mais pra você que vai trabalhar na construção, vai trabalhar limpando casas, essas coisas. Então o que eu considero de salário mínimo aqui é 14, 15 dólares a hora, que é o que a maioria das pessoas pagam aqui. Se alguém te pagar menos que isso, desconfie um pouco, porque salário mínimo mesmo você só recebe em restaurante, em McDonald's, em algum tipo de limpeza, mas isso não é normal, hein? Bom, pra gente começar a vida aqui nos Estados Unidos, a gente depende muito das pessoas que já estão aqui. Porque eles já têm um conhecimento maior, eles já têm empresas, eles já têm uma estrutura aqui. Então a gente precisa dos brasileiros. Então outra coisa que foi muito importante pra mim é o quê? Porque com a comunidade brasileira, isso significa que tem muitos brasileiros que têm empresas aqui. Então significa que é ser mais fácil conseguir trabalho. E é bem isso mesmo. Aqui em Massachusetts tem muitas empresas brasileiras em todas as áreas da construção, de limpeza. Então, assim, tem empresas brasileiras em vários ramos aqui nos Estados Unidos. Isso facilita muito pra gente, porque geralmente eles contratam brasileiros pra trabalhar com ele. E isso facilita muito você conseguir o teu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos. E outra coisa que é muito boa pra quem tá começando aqui, tipo assim, geralmente as pessoas não chegam com muito dinheiro, então ela não tem dinheiro pra comprar um carro à vista, ou então ela não quer financiar um carro, ou então ela nem dirige. Então como eu não sabia se eu ia querer comprar um carro, se eu ia dirigir ou não, eu escolhi esse estado por esse motivo também. Por quê? Dependendo da cidade onde você morar, geralmente vai ter algumas vans da empresa que você trabalha, ou então pessoas que trabalham junto com você que mora naquela área que tu vai poder pegar uma carona pra ir pro trabalho. Isso é muito comum aqui, as pessoas fazem muito isso. Às vezes você vai pro trabalho com um colega de trabalho, você racha a gasolina com ele, e você não precisa ter um carro, você não precisa dirigir. Ou então as vans da empresa ficam com alguns funcionários, e se você morar perto desses funcionários, você pode ir com eles pro trabalho. E isso geralmente acontece em duas cidades específicas, que é Framingham e Everett. Na verdade, se você morar perto dessas cidades também, geralmente o pessoal passa pra te buscar. Então se você não tem dinheiro pra comprar um carro, não vai financiar, ou então você não dirige, foca em morar nessas cidades, ou então ao redor dessas cidades, nas cidades em voltas. E outra coisa sobre esse estado, que é maravilhosa, é que tem muitos comércios brasileiros, tem mercados brasileiros, restaurantes brasileiros, concessionárias brasileiras. Então sempre que você quiser comer alguma coisa do Brasil, ou comprar alguma coisa do Brasil, vai ter nesses lugares. Ou então se você quiser mandar dinheiro pro Brasil, você pode mandar geralmente nesses supermercados, geralmente eles mandam dinheiro pro Brasil também. Você pode mandar pro aplicativo, mas você tem essa opção de mandar por esses lugares. Tem concessionárias brasileiras, que vai facilitar você comprar o seu carro, você compra só com seu passaporte. Não sei se você sabia, mas aqui nos Estados Unidos, você pode financiar um carro. Você só com seu passaporte, recém-chegado no país, você tem crédito pra financiar um carro. Bem diferente do Brasil, porque às vezes você não consegue comprar um carro aí, porque o banco não aprova, aqui não. Independente se você chegou hoje ou há um ano, você consegue financiar um carro aqui nos Estados Unidos, isso é muito legal. E eu não sei se tem essas facilidades em Estados que tem menos brasileiro, em Estados que às vezes a comunidade brasileira é muito pequena. Eu sei que Califórnia, Nova York, Flórida, Massachusetts são Estados muito bons, mas entre todos eles, eu ainda acho que Massachusetts é o melhor Estado pra um recém-chegado morar. Bom, e nesse vídeo eu não tô levando em consideração, assim, todos os pontos negativos, porque todo Estado tem seu ponto negativo, e não é isso que eu vim falar hoje. Tem uma última coisa que, tipo, isso eu não considero muito, que é o plano de saúde. As pessoas falam que imigrantes aqui têm direito a plano de saúde. Tecnicamente, sim. O Estado de Massachusetts, ele dá plano de saúde pra pessoas que não têm condições de pagar. Isso não necessariamente é pra imigrantes, é pra pessoas, tipo, pobres. Então, se você pega esse recurso, você meio que tá se declarando pobre, e eu não sei se isso lá na frente pode te atrapalhar numa possível legalização, eu não sei se isso atrapalha o seu visto. Então, como eu não tenho essas informações, eu não vou falar muito. Então, não conto isso muito como uma vantagem. Mas sim, se você declarar que é pobre, você, qualquer pessoa, imigrante ou não, consegue ter plano de saúde. Diferente de todos os outros Estados, esse é o único Estado que tem isso. Eu sei que tem muito YouTuber que fala que é bom porque tem plano de saúde, mas tome cuidado, pega a informação direito, vê se você realmente pode fazer esse plano de saúde. Se não vai te atrapalhar em nada, se não for te atrapalhar em nada, vai na fé, faz seu plano de saúde. Cada um decide o que faz. Não tô aqui pra julgar ninguém também, cada um faz o que quiser da vida. E eu só quero que você tenha a melhor experiência possível quando você vir pra esse lugar, que você não desperdice a sua chance. Eu vejo muitas pessoas que, tipo, escolhem o lugar errado, vêm na época errada, não vêm com tanto de dinheiro certo, e acabam desperdiçando uma oportunidade muito boa, esse lugar é muito bom. Então, se planeje, pesquise, assiste vários vídeos, entre em vários grupos, busque o máximo de informação que você conseguir. Aí sim, você vai estar preparado pra vir pra cá e viver tudo isso que é realidade, que esse lugar é maravilhoso. Você consegue tudo o que você quiser, a viagem do teu sonho, o carro do teu sonho, a casa do teu sonho. Então, assim, mano, esse lugar é muito especial, então não desperdice tomando as atitudes erradas. E eu vou tentar trazer o máximo de vídeo pra vocês, falando coisas muito importantes, que vai ajudar vocês. Então, se você me apoia, apoia o canal, se inscreve, indica esse canal pra algum amigo, que vai ser muito importante, pra ajudar a crescer o canal, pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, faça isso, dá essa força pra mim. E se ficou alguma dúvida pra vocês, manda lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição. Então, deixa nos comentários, que eu vou parar e vou responder pra vocês, com certeza. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E falou!